André Gaspar finalmente foi à sala de imprensa do River para ser anunciado oficialmente. Contratado na semana passada, antes mesmo de ser apresentado, o novo técnico tricolor já comandou o galo à beira do campo na derrota para o Maranhão no último sábado. E para ele, o pouco tempo de contato com o elenco influenciou no resultado ruim na estreia. É difícil para a gente chegar na véspera do jogo, para qualquer treinador na verdade, na véspera do jogo, sem conhecer muito o elenco e fazer um grande jogo. É complicado, acho que os meninos também tiveram uma semana sem treinador, é difícil para eles também. Mas eu topei essa, não ia deixar sem treinador, só consegui na quinta-feira na verdade me expor de algumas coisas que eu tinha que fazer. E consegui chegar de viagem, falei que ia para o banco, encarar o desafio e sabia que ia ser muito difícil, um time que já está há dois anos entrosado. Mas assim, o jogo foi também apático, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo a gente procurou acertar a equipe. Infelizmente não trouxemos o resultado, mas agora tendo uma semana cheia para trabalhar, acredito que a gente vai se apresentar bem diferente do que foi esse jogo. André Gaspar foi contratado para dar continuidade ao trabalho de Roberto Fonseca e quer aproveitar essa semana para observar melhor as peças que terá à disposição para a sequência da Série D. Agora que eu estou tendo um momento, na verdade, de conversar com eles, então devagarzinho, acho que até o final da semana eu já consigo impor o que eu quero e conhecer melhor cada jogador. A gente vai procurar, como eu falei, trabalhar bem a semana, até sexta-feira, conhecer melhor o grupo, conhecer melhor os jogadores, para que a gente possa fazer um grande jogo jogando em casa, praticamente em casa, vamos dizer assim, na manda de jogo, para que a gente consiga os três pontos e dar essa vitória à torcida que eu sei que está aguardando. Após a coletiva, o elenco tricolor realizou um trabalho físico, de olho no adversário da terceira rodada da Série D. E o próximo duelo não é qualquer jogo, não. É o clássico piauiense contra o Autos. Um início de trabalho desafiador para André Gaspar. Um time forte, um time que foi campeão estadual, não por acaso, tem um treinador lá que já está há algum tempo, um time bem trozado, a gente sabe que vai ter bastante dificuldade, apesar de eles terem perdido o jogo também, em casa praticamente, mas a gente sabe que vai ser, quando é uma rivalidade, quando é um clássico na verdade, então é tudo muito parelho ali, algum detalhezinho que faz a diferença. E aí E aí Vamos lá.